Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, tomou uma decisão que chocou os seus pais na corte, também chocou a Polícia Federal, e agora se tornou pública e todo mundo ficou bastante chocado. Ele decidiu suspender o uso de tornozeleira eletrônica por parte do bicheiro Rogério de Andrade. Além de suspender a necessidade de uso de tornozeleira para que ele fosse monitorado, também agora o Rogério passa a poder sair de casa no período noturno. Havia uma restrição, ele tinha que ficar recluso a partir das 18 horas até o amanhecer. A decisão foi tomada nessa terça-feira, dia 16 de abril, e o processo está em segredo de justiça. Gente, para quem não sabe, o Rogério de Andrade, ele é o mais conhecido bicheiro do Rio de Janeiro. Ele assumiu os negócios da família depois da morte do Castor de Andrade, em 1997, que era o seu tio. E ele é investigado numa série de processos diferentes. E assim, quase todo mundo que acompanha a questão de segurança pública no Rio costuma apontar o Rogério como a pessoa mais perigosa do Estado. Sim, o Rio de Janeiro tem um monte de milícia, tem um monte de facção, tem tudo isso. O Rogério, ele se destaca em todo esse meio, ok? E olha, essa decisão do Cássio Nunes Marques, ela, por um lado, não é muito nova. O Cássio já assinou quatro decisões e já deu também um voto que beneficiou diretamente o Rogério de Andrade e também um filho dele. Num julgamento de 2021, por exemplo, o Cássio votou para trancar a ação penal que tinha sido aberta contra ele. Em agosto do mesmo ano, de 2021, quando o Rogério de Andrade estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro por supostamente ter ordenado uma morte, o Cássio revogou o mandado de prisão contra ele. Em agosto de 2022, uma outra ordem de prisão contra ele também foi derrubada pelo Cássio. Em junho de 2023, o Cássio revogou a ordem de detenção contra o Gustavo de Andrade, o filho do Rogério. Gente, são medidas várias tomadas, assim, não temos acesso a boa parte dos detalhes que permearam elas, então não podemos ser levianos de acusar de que houve ali alguma irregularidade. Por mais que chame a atenção, o cara está foragido e você derruba o mandado de prisão preventiva, é um negócio meio estranho. De qualquer forma, vamos deixar aí o benefício da dúvida para o Cássio Nunes Marques. Agora, com essa decisão em particular, apesar dela estar em sigilo, boa parte dela já se tornou pública. Os argumentos utilizados já se tornaram públicos. Qual que é a argumentação colocada pela defesa do Rogério para que ele não usasse mais tornozeleira e para que ele pudesse novamente voltar a sair à noite, de que essas medidas cautelares já estão se estendendo há muito tempo, no caso, há um ano e quatro meses. Está se completando aí praticamente 17 meses em que ele tem essas medidas cautelares, que foram implementadas, inclusive, depois da última vez que ele saiu da prisão. A defesa ponderou que ele cumpriu todas as ordens determinadas pela justiça, inclusive, não burlou o uso da tornozeleira. Continuou usando assim como deveria fazer, não tirou nenhum dia, ou qualquer coisa do tipo. E os advogados disseram que as investigações contra o Rogério também estão em fase final. Aí tem um monte de coisa importante. Primeiro, qual foi o artifício que a defesa do Rogério de Andrade utilizou para fazer esse pedido ao Cássio? Um habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça tinha negado a revogação das medidas cautelares. Então, eles entraram com um habeas corpus no Supremo, que caiu na mão do Cássio, questionando a decisão do STJ. Acontece que já existe um entendimento bem forte do próprio Supremo, e há algum tempo, de que você não pode utilizar habeas corpus como um artifício para derrubar a decisão de algum tribunal superior. Então, o Cássio não poderia chegar e falar Ah, aceito o HC. Não, seria uma irregularidade. Ok? E o Cássio, prevendo isso, e prevendo que se utilizasse dessa modalidade a decisão seria rapidamente derrubada, ele falou o seguinte. Não, não aceito o habeas corpus. Não aceito o habeas corpus. Mas, vocês estão me pedindo aqui a revogação das medidas cautelares. O que eu vou fazer? Eu, de ofício, individualmente, vou conceder o que vocês estão pedindo. Ignorando o habeas corpus. Tá? Isso pode acontecer? Pode. É comum acontecer? Mais ou menos. Medidas como essa costumam ser implementadas quando o ministro do Supremo entende que existe ali um caso flagrante de ilegalidade. Uma situação muito séria de uma ilegalidade que está sendo cometida pelo judiciário e que existe uma urgência considerável para que seja revogado. Ok? E foi o que o Cássio considerou nesse caso. Gente, usar tornozeleira por 17 meses não é um caso flagrante de ilegalidade. A previsão que você tem com relação à tornozeleira eletrônica, a recomendação que você tem é que a medida seja colocada e seja reavaliada a cada 180 dias. Ou seja, a cada seis meses. Passa seis meses, reavalia, pode continuar mais seis meses. E isso pode ir sendo feito de forma sucessiva caso se considere que é uma necessidade de uso da tornozeleira. Então, o que o Cássio fez de ofício é bizarro. É bizarro. Ok? Mais do que isso, todas as particularidades do caso do Rogério de Andrade tornam a decisão do Cássio Nunes ainda mais estranha. Gente, em março desse ano, eu estou me referindo ao mês passado, para ser bem claro, uma operação prendeu 18 policiais militares que estavam atuando ilegalmente como seguranças do Rogério de Andrade. Ou seja, ele tem 18 seguranças particulares. Só entre PMs. A gente não sabe se tem mais gente. Tinha até março. Talvez tenha substituído. Mostra que ele ainda é uma pessoa extremamente poderosa e influente. De qualquer forma, qual é a questão? Esses PMs não poderiam estar prestando esse tipo de serviço em paralelo. Mas pior, o Ministério Público descobriu e deixou claro e evidente com mensagens de WhatsApp, com trocas de mensagens gerais, que estes PMs estavam utilizando os sistemas da polícia para pegar, por exemplo, placa de carro. Teve um dia que tinha um carro preto que parou na frente da casa do Rogério de Andrade e aí eles começaram a se ligar um para o outro e a conversar por mensagem. Tem um carro preto, está parado aí há muito tempo. Consulta aí se esse carro é ligado à polícia ou não é. Se esse carro tem alguma relação com o Ministério Público ou não tem. Vamos ver do que se trata isso daí. Mas sim, um negócio flagrantemente legal. O Rogério de Andrade, através dos seus seguranças, estava investigando o próprio Ministério Público. Há dois meses atrás. Há um mês atrás, na realidade. Tá? Então, gente, é uma decisão estranhíssima. Estranhíssima. Pela forma como o Cássio colocou isso. Engenhoso. Não aceitou a habeas cortes porque sabia que isso rapidamente seria questionado e derrubado. Foi cauteloso. Né? Bobo também não foi. Mas pelo contexto geral. Pelo contexto geral. Sem contar as decisões já anteriores favoráveis, aí vamos deixar o benefício da dúvida. Aí chega aí o grande questionamento. Por quê? Por que Cássio Nunes Marques fez isso? Vamos lá. Do ponto de vista técnico? Não. Nem que o cara tenha uma visão muito errada sobre a letra da lei, ele tomaria isso embasado em questões técnicas. Sabe? Uma interpretação técnica incorreta. Não é o caso. A gente vê às vezes ministros de cortes superiores tomando decisões que não têm um caráter técnico, que têm caráter político, por exemplo, ou ideológico. Um ministro que está ali porque tem uma coisa ideológica na forma como ele está atuando, que é obviamente errado. Ilegal. Mas também aqui não se enquadra, né? O que que é? O Cássio Nunes Marques, ele é um defensor da cultura do jogo do bicho? Não, não é. O que que sobra, gente? O que que sobra? Aí a imaginação poderá ir muito longe do ponto de vista negativo. Né? Recebimento. Bom. É algo pra se ficar de olho. Porque é uma relação inusitada, né? Cássio como desembargador de outra região do país, aí ao saldo do Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, que interesse existe aí? Vamos começar a prestar mais atenção nisso. E é um fato paralelo que meio que há uma compatibilidade no caso, que é o seguinte. O PL, partido do nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, lançou no último dia 16 de março, mês passado também, a pré-candidatura do Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. O próprio, gente. O Alexandre Ramagem, que presidiu a ABIN, que tá sendo investigado, que tá todo complicado, decidiram lançar ele pra Prefeitura do Rio contra o Eduardo Paes. Né? Bom. Onde que foi o lançamento dessa candidatura? Foi na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ok? Quem que é o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel? Rogério de Andrade. Rogério de Andrade. Você entra na quadra da Mocidade, há uma foto, né? Como vocês estão vendo na tela, do Rogério e do Castor. Há um vínculo ali fortíssimo. Tá? Mais do que isso. A Mocidade ofereceu ao PL o uso gratuito da quadra pro lançamento da candidatura do Ramagem. Não precisa pagar nada. O PL, porque percebeu, e o próprio Valdemar, metendo o dedo nisso aí, que pegaria muito mal, falou, não, não vamos nos associar com bicheiros. Gratuito, não. Mas a gente paga 10 pau. Pagamos 10 mil reais pra poder usar a quadra. Valor simbólico, né, gente? Valor simbólico. Pagou 10 mil reais pra usar a quadra. E pro PL isso aí também não é muita coisa. Porque aí não pega mal. Não tô aqui julgando a Mocidade, quem frequenta a quadra da Mocidade, não estou aqui julgando quem é da escola. Vamos separar as coisas muito bem, ok? Mas esse lançamento de candidatura sendo oferecida a quadra gratuitamente, e ela gera alguma coisa ali estranha. Então existem relações que são esquisitas, né? Existem relações que são esquisitas. E fatos como esse, como, por exemplo, a decisão tomada pelo Cássio, elas são importantes, por um lado, porque elas nos dão um norte sobre pra onde olhar. Pra onde procurar coisa. O Rogério, ele tá ligado a muita coisa no Rio. Pra você ter uma noção, o Lessa, o Rony Lessa, não tem uma perna, né? O próprio, o próprio Rony Lessa, que exultou a Marielle. Onde ele perdeu a perna? Quando ele era o principal segurança do Rogério, e o Rogério sofreu um atentado. É um exemplo, certo? Então, as coisas, elas se misturam nesse submundo com uma força gigantesca. Né? Esse submundo da Zona Oeste, principalmente da Barra da Tijuca, assim, a coisa ali se entrelaça com figuras ligadas ao PL, com o próprio Jair Bolsonaro, de uma forma que chama muita atenção. Vamos ficar de olho, né? Muito estranho, porque é um desgaste pro Cássio, inclusive, junto aos seus pares. Sabe o que vai rolar, provavelmente? A Procuradoria Geral da República vai emitir um parecer, o Paulo Goné vai emitir um parecer, na verdade, vai recorrer no caso, o parecer o Cássio não pediu, então, agora vai recorrer contra a decisão. É muito possível que isso caia em plenário, e a nulidade da cautelar seja retirada em plenário. Ok? Então, o Cássio se desgasta, assim, mas ele tá demarcando uma posição, ele está transmitindo um recado, pode ser pro Rogério, pra outras pessoas, e conte, conte comigo, né? Quando precisou, tava aqui. E eu destaco também que a coisa do risco da fuga que sempre se coloca, isso não serviria pra embasar, porque aí a gente já tá indo muito longe, não serviria pra embasar uma medida cautelar, mas, assim, serviria pra reforçar o quanto ela não deve ser derrubada. Ela tá embasada em mil outras coisas, né? Muito bem embasada. O Rony Lessa fez uma delação premiada agora, tem muita coisa incisindo na delação, ele era um dos principais segurões ao lado do Rogério de Andrade. Será que ele não vai contar coisa do Rogério, que pode complicar o Rogério ainda mais? Bom, o Rogério agora tá sem tornozeleira eletrônica, livre, leve e solto, podendo sair tranquilamente também depois das 18 horas. Ok? Vamos acompanhar. Grande abraço a todos, lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho sendo tvcoteplay em tvcoteplay.com, todos os planos com descontos absurdos, aproveita, gente, antes que acabe, é comemoração de aniversário da plataforma, por isso os planos estão tão baratos assim, e oferecem muitos conteúdos, muitos benefícios exclusivos. Até mais, gente!